A Fundação Grupo Boticário é membro observador da Convenção do Clima desde 2009. Então, desde 2009, a Fundação participa presencialmente das COPs, tanto para aproveitar os direcionadores que surgem nesse grande fórum global, para que a gente possa aplicar isso e orientar os trabalhos da Fundação, que são voltados para a sociedade, aplicar isso no território brasileiro, e também para trazer cases e experiências que a gente desenvolve no Brasil e que podem ser também fonte de inspiração para outras organizações mundo afora. O nosso foco maior são as soluções baseadas na natureza, como que a natureza e os serviços ecossistêmicos podem ajudar a endereçar os principais desafios da sociedade, focados em mudança climática, principalmente pensando aí, adaptação às mudanças climáticas, que é um tema super urgente e que precisa ser tratado localmente, em cada país, em cada estado, em cada cidade, em cada comunidade. A COP é um grande fórum de discussão de um tema super relevante para a sociedade brasileira, e aí tem a atuação da Fundação, mas também para o negócio, para a empresa. Então, aqui, a gente tem uma parceria em que a gente leva essa informação para os trabalhos da Fundação, mas também alimenta a empresa que está pensando em como tornar a sua cadeia mais sustentável, como diminuir os riscos ao negócio, mas também a comunidade onde ela atua. Então, a gente leva muita informação daqui e, em muitos casos, a gente tem a oportunidade aqui de ser convidado para alguns fóruns, já que a gente está aqui com foco mais empresarial, onde a gente acaba ajudando a falar um pouquinho do que a empresa, o Grupo Boticário, tem feito, apresentar alguns cases do Grupo Boticário, tanto de mitigação de emissões, de redução de emissões, quanto de adaptação às mudanças climáticas. As principais expectativas que nós temos, primeiro, é em relação ao aumento de ambição. Como toda a COP, a gente tem esperado muito que os países membros da Convenção aumentem o nível de ambição das suas metas, porque o mundo está caminhando para uma trajetória de aumento da temperatura média da Terra até o final do século, de algo como 3 a 4 graus. E o Acordo de Paris está pedindo para esses países apresentarem metas que nos levem a, no máximo, um grau e meio e, na pior das hipóteses, ficar abaixo de 2. Ou seja, a gente está indo para o dobro disso. Então, a gente precisa de aumento de ambição nessas metas dos países. Fora isso, a gente tem uma expectativa muito grande de que os países atuem cada vez mais fortemente em adaptação, porque, independente do resultado dessas ações de redução de emissões, a gente já sofre nos cinco continentes, no mundo inteiro, impactos das mudanças climáticas, como grandes incêndios, grandes secas, tempestades muito fortes, enchentes e tudo mais, furacões e coisas do tipo, que estão afetando principalmente os países mais pobres e as comunidades mais carentes. E é preciso uma cooperação internacional para se ajudar aqueles que têm menos condições de se adaptarem a esse problema. A Fundação, então, tem trabalhado muito levando essa discussão para o país, falando da importância da gente entender o que é a mudança climática em todos os seus componentes, entender o papel de cada setor da sociedade, tanto na redução de emissões, quanto na adaptação a essas mudanças climáticas e também na troca de informação, na troca de experiências, principalmente apresentando soluções, cocriando soluções, ajudando a replicar e dar escalas a essas soluções que uma só organização como a nossa, ou como qualquer uma, não vai conseguir fazer e ajudar a inspirar outros com as ações que a gente faz. E quando a gente vem aqui também, a gente procura muito se inspirar no que a gente vê aqui. Existem muitas iniciativas mundo afora que podem nos ajudar a pensar em soluções aplicáveis ao nosso país. Legenda Adriana Zanotto